Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vou preparar uma torta de pão gelado, muito fácil de fazer, uma delícia gente! Eu vou estar usando uma travessa para colocar, mas vocês podem estar usando uma bandeja de papel, uma bandeja de plástico, tá bom? Que vai dar certo e vai ficar uma delícia também! Então, eu espero que vocês gostem, vamos lá para a receitinha! Olha, meus amores, ó, eu vou fazer um purezinho de batata para colocar em volta da torta, tá? E por cima dela, aqui tem 4 batatas médias cozidas, e eu passei no espremedor ela, mas pode amassar ela com um garfo também, ela bem quentinha, que aí amassa bem fácil! Aí aqui gente, eu vou colocar maionese, tá? Aqui tem umas 3 colheres de sopa de maionese, porque eu gosto de colocar o purê de batata na torta, gente! Ó, vou mexer aqui para deixar prontinho já, a batata ainda está um pouquinho quente, só vou colocar isso, não vou colocar mais nada. Eu cresci, meus amores, comendo torta de pão, torta fria, né? Com purê de batata, na cobertura, mas muita gente passa só a maionese, tá? Mas eu gosto mais com purê de batata, vou deixar aqui reservado, e vou preparar o recheio da torta. Não vou colocar mais nada aqui, porque eu quero que o recheio da torta seja, né, o principal, que vai estar bem saboroso. Meus amores, eu vou agora refogar o frango, vou colocar um pouco de azeite aqui, mas pode ser óleo também, banha, tá? Hoje eu vou usar azeite. Aí eu vou colocar 3 dentes de alho, porque eu gosto do frango bem temperadinho, com sabor de alho, tá? Vou colocar, deixar dar uma douradinha. O recheio da torta, gente, tem que estar saboroso, né? Tem um pouquinho só de sal aqui nesse alho, só um pouquinho. Vou colocar um pouco de colorau, para dar uma cor no recheio, não ficar sem cor. Já subiu um cheiro delicioso. Aí agora, meus amores, eu vou colocar um peito de frango grande, tá? Ele não é pequenininho. Eu cozinhei ele na panela de pressão, com água, cebola e um caldo de galinha em pó. Aí, coziou, eu escorri o caldo, guardei, que eu vou usar o caldo para molhar o pão, e desfei o frango e tá aqui. Eu não coloquei alho na hora que eu cozinhei o frango na panela de pressão, porque eu já ia refogar ele aqui, né, com alho, tá? E aqui tem 3 dentes de alho, para deixar bem temperadinho, bem gostoso. Aí agora, eu vou colocar um caldo de galinha em pó, pimenta do reino, vou colocar uma xícara de azeitona, meia lata de milho verde, vou colocar ervilha, aqui tem uma lata, salsinha. Vou mexer aqui. Ó, mexi, já misturou. Aí, gente, eu quero que dá uma cremosidade, tá? Nesse recheio. Eu não quero que fique um recheio seco, não. Quero que fique um recheio bem molhadinho. Então, eu vou colocar aqui para dar uma cremosidade. Para ficar uma torta molhadinha, eu vou colocar um copo de requeijão cremoso. Tá assim, porque ele estava na geladeira, eu esqueci de tirar. E vou colocar uma caixinha de creme de leite. Vou dar uma mexida. Ó, já está pronto já o recheio. Agora, eu vou montar, né, a torta. Olha, tá um recheio bem molhadinho. Vou provar um pouquinho aqui do sal. Hum, tá muito bom. O sabor tá delicioso, bem temperadinho. Uma delícia. Pronto, agora eu vou montar a torta. Gente, eu vou usar um pacote de pão, de forma. Eu tirei essa casca do lado, né, para ficar mais fácil. Mas tem supermercados que vendem o pão já sem essa casca, tá? Para estar aí facilitando também. Mas eu não encontrei, não. Ó, meus amores, eu vou usar essa travessa aqui. Ela é grande. Mas quem quiser pode fazer uma bandejinha, daquelas bandejinhas de colocar bolo. Aí eu vou colocar assim, ó. Um pãozinho do lado do outro. Ó, aí aqui eu separei o caldo do frango, que eu cozinhei ele com cebola, né. Um caldo de galinha em pó. Eu separei para molhar o pão, tá bom? Vou molhar aqui. Só um pouquinho, não vou encharcar muito, porque o recheio tá bem molhadinho. Ó, pronto. Aí eu vou colocar agora o recheio. Vai ser duas camadas de recheio. Ó. Vou espalhando. Vou colocar mais uma camada de pão. Mais uma. Vou molhar novamente aqui o pão. Esse caldo tá gostoso, meus amores. Tá uma delícia. Vou colocar o restante do frango. Ó, gente. A última camada de frango. Agora eu vou finalizar com pão. Aqui. Finalizando aqui com pão, ó. Aí, meus amores, se ficar essas valetinhas aqui, é só cobrir com o pão, tá? Ó, corta assim, ó. E cobre. Aí, agora, eu vou dar uma finalizada aqui, esse restinho do caldo aqui do frango que sobrou. Ó, acabou. Aí, agora, pra finalizar, eu vou passar o purê de batata que eu fiz com maionese, tá? Vou colocar, vou colocar assim, que aí eu vou espalhando aqui, ó. Purezinho. Gente, essa torta geladinha, gente, fica gostoso demais. Tá bom demais, gente. Qualquer dia eu vou fazer uma, meus amores, com maionese, maionese verde, pra molhar o pão. Vê de molhar o pão com o caldo do frango, eu vou molhar com maionese. Fica uma delícia. Ó, meus amores, já passei o purê aqui. Aí, pra finalizar aqui, agora, eu vou colocar a batata palha, tá? E tá prontinha a torta. Levar na geladeira, pra dar uma geladinha, tá bom? Aí, eu vou dar uma limpadinha aqui, com papel toalha, né? Aí, eu vou finalizar com batata palha. Aqui tem um pacotinho de batata palha. Ó, eu coloquei. Olha só, como ela tá bonita, gente. Aí, agora, pra dar um tchan nela, vou colocar uns galinhas de salsinha aqui. E aí, eu vou colocar uns galinhas de salsinha aqui. Dar uma enfeitadinha, pra ficar bonito na foto. Ó, meus amores, tá prontinha. Eu vou cortar agora, pra mostrar pra vocês como que ficou. Mas, quando vocês for fazer, deixa na geladeira, pra ficar bem geladinho, tá bom? Olha só como que tá. Linda demais. Agora, eu vou cortar pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu vou cortar aqui em um pedaço, tá? Da torta. Mas, é bom bem geladinho, tá? Separa meu pratinho aqui já. Ó, meus amores. Olha só, como que ela tá. Olha só. Vou provar, né? Isso aqui é uma das minhas paixões, gente. Hum! Hum! Meus amores. Ela tá meio morninha ainda. Mas, tá uma delícia, tá? Hum! Hum! Tá perfeita. Bem saborosa, bem molhadinha. Muito bom. Então, meus amores, essa tortinha gelada de pão ficou um espetáculo. Uma maravilha. Faz aí na casa de vocês, pra comer no final de semana, tá? No domingão, no sábado, que vai fazer muito sucesso. Que ela é uma delícia, tá bom? E é bem fácil de fazer, gente. Pode fazer na travessa, que vai dar certo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like, pra ajudar o canal. E um beijo pra todos vocês. E até a próxima receitinha. Tchau!